Música Trouxemos propostas no ano passado que foram muito boas, que a gente pretende dar continuidade. Uma delas, por exemplo, é continuar o ciclo de palestras, que foi muito bom esse ano, e nós conseguimos trazer palestrantes que nem a Luiz Erundino, o Plínio Arruda, o Hélio Bicudo, Celso Antônio Bandeira de Melo, e o que é muito bom para o estudante, porque a gente consegue trazer esses grandes nomes e aproximar o que a gente vê no dia a dia, na sala de aula, da realidade. Um projeto muito importante, que é o principal, é o de manter a Jota, que é a assistência judiciária, e tem como intuito prestar assistência judiciária para as famílias carentes da região, e também trazer uma oportunidade de um bom estágio para o aluno. As propostas mais claras que a gente tem, a gente sempre teve em mente que o Centro Acadêmico é uma instituição tanto política quanto acadêmica, então ela precisa, para ser bem sucedida, fazer um bom balanço entre quais são as necessidades políticas internas à Faculdade de Direito, à Pontifícia Universidade Católica, e também puxar discussões de temas externos. Por exemplo, ano que vem a gente vai ter, vão ser concretizados os 50 anos do golpe de 64. Além dos dois ciclos de palestras tradicionais, que em teoria sempre devem ser feitos pelo Centro Acadêmico, que seria no começo do primeiro semestre e no começo do segundo, a gente pretende fazer também no primeiro semestre um sobre o golpe de 64, e no segundo semestre sobre a Constituição Federal, que é um ciclo de palestras que o Grupo dos Paradas já vem fazendo há quatro anos. O que a gente viu muito em junho foi a ideia da participação política. Os estudantes, bem como a juventude e a população em geral, têm muito anseio de participação política. A ideia, esse ano, foi justamente não evitar trazer um milhão de propostas, trazer regras para tudo, mas possibilitar um centro acadêmico aberto, que os estudantes possam ser ouvidos. A gente quer uma chapa em que todos os estudantes possam ter direito a voz, possam ter direito a voto, e venham construir o centro acadêmico com a gente. Então, o nosso principal eixo é a participação política. Mas tem um problema. A gente nunca sabe quem procurar, a gente não sabe quem é do departamento o quê, a gente não sabe como as coisas funcionam. Nesse ano de 2013, talvez tenha sido o ano dos últimos anos, o ano em que o centro acadêmico mais realizou projetos. Você teve brincadeira comigo, Tuti? Óbvio que não. Isso não é, entendeu? Não é os estudantes que têm que procurar o centro acadêmico. Mais que isso, o papel do centro acadêmico é ir até os estudantes, é fazer passagem em sala o tempo todo, é facilitar a comunicação, é mandar e-mail periódico, é chamar a assembleia. É fazer e levantar as guias... Mas é obrigação da gestão também ficar de olho no serviço, no trabalho do computador. Mas é claro que a gente estava de olho no serviço, a gente estava tão de olho que a gente trocou o computador por ineficiência. A gente não sabe o que acontece no centro acadêmico, porque não existe transparência, não existe balanço financeiro, e isso todas as gestões mostraram. Então esse que é o real problema. Mas a gente... Ninguém sabe, ninguém sabe, estudantes não... Se a gente quer chapa, e as outras chapas não sabem, se fica uma negociação entre chapas, imagina a maioria dos estudantes. Eu acredito que é totalmente mentira, porque eu sou estudante do primeiro ano, a Natália é estudante do primeiro ano, a Bruna é estudante do primeiro ano, a Estela que está lá em cima fazendo campanha com a gente é estudante do primeiro ano, o Vinícius é estudante do primeiro ano. A abertura não foi o que faltou.